A resposta para as reclamações da população são sempre de que o policiamento vai ser reforçado. Mas na prática, pouca gente está vendo alguma mudança. A gente vai falar agora com o Paulo Carneiro, que tem mais informações. Bom dia, Paulo. Qual que é a resposta da polícia agora? Bom dia, Francine. Bom, a gente vai ouvir agora a resposta aqui do Tenente Coronel Max. Diante das imagens, Tenente Coronel, que a gente viu aí sobre essas reclamações, não só dos comerciantes de Itacabarau, também como da região sul de Palmas, como das pessoas que moram, essa sensação de insegurança, um assunto que já foi falado várias vezes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, o senhor que é responsável pelo Batalhão da região sul. Isso. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Nós temos acompanhado, Paulo, os índices de ocorrência na nossa área e nós temos realizado um esforço muito grande, juntamente com nossas equipes, para combater esses índices. Temos percebido que, principalmente o crime de roubo, roubos, tanto comércio, transeúndes, residências. E é uma modalidade de crime que afeta diretamente a sensação de segurança da comunidade. E nesse caso mais específico, nós temos trabalhado combatendo a questão das pessoas que usam motos, os motociclistas. Temos verificado que em torno de 80% dos roubos é realizado com apoio desse tipo de veículo. Então nós estamos fazendo um trabalho específico, combatendo os motociclistas que estão trafegando de forma irregular. E a gente tem agido. Nós temos colocado nosso pessoal administrativo também na rua de forma mais constante, para dar apoio às equipes operacionais. Bom, a gente nota também que há uma insegurança por parte dos moradores. E a gente tem a oportunidade de estar aqui ao lado do senhor. E eu queria que o senhor respondesse algumas perguntas. A gente vai assistir agora aos questionamentos de moradores da região sul. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria de perguntar para o comandante por que acabou as polícias táticas, né, nas ruas, a Rotam, o Giro. Aí, que a gente não vê mais eles fazendo nenhum tipo de ronda, né, de abordagem, né. E tinha muito isso. Era uma frequência muito boa, né. E aí, acabou. Então, eu gostaria de saber se vai voltar, né, ou se é realmente porque não está tendo mesmo o pessoal para colocar nas ruas. Veja bem, ela falou da Rotam e do Giro. São equipes da Polícia Militar, de forças especiais. E eles estão realmente à disposição, estão trabalhando, estão na rua. Recentemente, fizemos um contato com o comandante do CPC, comandante Coronel Messias, para que essas equipes dessem um apoio maior na nossa região. Não, eles, semana passada, já iniciamos um trabalho de forma mais específica, fazendo as abordagens em toda a região sul da capital, justamente para combater esses índices de criminalidade. Bom, a gente tem mais uma pergunta de mais um morador da região sul, para poder tirar uma dúvida aqui com o Tenente Coronel Max, que é o comandante responsável pela região sul. Vamos dar uma olhada, então. Comandante, eu gostaria de saber, e não só eu, como todo mundo, o que é que está sendo feito para acabar com esse tipo de coisa que está acontecendo, esses assaltos, quase que todo dia? Ali a gente vê que é um comerciante, e recentemente nós recebemos uma comitiva dos comerciantes da região sul, sentamos, ouvimos os comerciantes, e juntos estamos buscando solução para vários tipos de problemas. Essa onda de roubos no comércio. E, como eu falei, nós temos intensificado o nosso trabalho de rua, temos feito várias ações preventivas, principalmente abordagem a motociclistas, que nós temos verificado que a grande maioria dos roubos, a fuga é usada em moto. E nós temos resultados positivos. pegamos recentemente, em torno de vários veículos roubados, que estavam circulando na nossa cidade, e também tiramos de circulação várias motos irregulares, além das prisões que foram realizadas. Bom, tá aí.